Música Estamos aqui para fazer um convite a você que pensa em ser um fiscal do órgão máximo de arrecadação federal. O pedido pelo novo concurso da Receita Federal já tramita no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E apesar da redução de gastos do governo, a expectativa é que o edital seja liberado logo. É, com a queda de arrecadação do governo federal, a aposentadoria de auditores em todo o Brasil, há uma grande necessidade de repor o quadro de funcionários. Por isso, uma nova seleção é inevitável. E você não pode esperar que notícias boas apareçam para começar a estudar, né? Que tal se preparar com o projeto Receita Federal? Escalamos alguns dos melhores professores da área para ministrar os cursos online. Aqui você vai estudar com renomados mestres como Wilson Cortes, Egberto Buarque, Cláudio Zorzo, Carlos Mendonça. Tem também o Tales Andrade, Edivaldo Nilo, Josimar Padini e muitos outros. E mais, você poderá assistir as aulas de maneira totalmente limitada por um prazo de um ano, podendo estudar e revisar o conteúdo no seu tempo. Então não perca tempo, vem estudar com a gente. Uma vaga da Receita Federal pode ser sua. Música Música